Oi gente, boa noite. Para quem não me conhece, volto a dizer que meu nome é Bruna Rafaela, mas o meu canal se chama Como Desenhar. Se você chegou aqui de paraquedas, eu mostro dicas de materiais e também a partir de agora vou começar a ensinar desenho realista. Esse desenho que eu estou fazendo é do cantor Bon Jovi e eu vou ensinar para vocês a fazer textura. Eu vou ensinar essa textura de roupa aqui. Vou dar um zoom e vamos lá. Eu sempre coloco um papel aqui para colocar a mão em cima e não manchar. Deixa eu virar aqui o ângulo da lâmpada para não fazer sombra. Então, primeiro eu faço uma leve camada de grafite. Grafite você sempre trabalha com camadas, porque se já fizer escuro fica ruim de fazer o esfumaçado. Para esfumaçar o desenho, além do esfuminho, que é esse material aqui, é um rolinho de papel, o esfuminho. Eu uso pincéis, cadê aqui? Esses pincéis aqui de maquiagem mesmo. Eu gosto das cerdas dele e até prefiro eles do que o esfuminho. Prefiro os pincéis. É uma dica para quem quiser limpar o esfuminho. Simplesmente uma lixa de unha e lixa aqui e ele fica branquinho. Mas, vamos lá. Voltando. Esse lápis aqui é um 5B. Dessa marca aqui, Rafinei. E eu estou fazendo assim. Fiz essa camada com 2B. Esfumei. Esfumei. Usei também o papel, gente. Esfumei. Em seguida, começo fazendo a textura. Sempre movimentos assim, ó. Circulares. Vou circulando, circulando de leve. Não adianta colocar peso agora. Muito bem. Não adianta colocar peso. Porque, senão, fica horrível depois. Aí, à medida que eu vou fazendo círculos... Ai, minha cabeça está topando aqui. Pera aí. À medida que eu vou fazendo círculos, eu também vou fazendo pontinhos. É uma dica bastante simples. E, de leve, pega o pincel e faz o esfumado. Sempre em movimentos circulares também, de leve. Só mesmo para borrar um pouco e preencher. E os pontinhos ficarem mais visíveis. É proposital, porque a textura da roupa dele é assim. Aí, essa foi a forma que eu encontrei de alcançar a textura da roupa. A graduação que eu usei do lápis foi mais escura, já para justamente não ter que fazer outra camada. E, se eu tivesse feito com a mais clara, eu ia ter que fazer esse trabalho. E é muito, muito demorado. Aí, já fiz com a camada mais macia e mais escura. Eu uso essa marca, eu uso também da Stadler e Creta Color. Esse Creta Color é todo uma mina. Esse é o 8B, mas eu não estou fazendo com ele, não. Então, é isso, gente. Aí, tem que ser de leve. E a graduação, já escolhi a mais escura para poder dar certo aqui. E eu não tenho que fazer outra camada. Então, é isso. Essa textura de tecido, deixa eu diminuir o som aqui para vocês verem melhor o efeito. Tá vendo? De longe como fica. Ui, ai. Esse desenho do bon job. E o papel que eu estou usando para fazer é normalzinho, papel sulfite. Quando eu faço desenho para treinar, eu uso papel sulfite. Então, é isso. Se você gostou desse vídeo, compartilha, dá like. Faça tudo o que for preciso, que ajuda muito o canal. Agradeço quem está chegando. Ultimamente, eu estou tendo muitos inscritos. Eu agradeço. E é isso. Tchau, pessoal. Na próxima, eu vou ensinar a fazer a pele. Me sigam também no Instagram. É brunar.dazenhos. Tem o link no meu canal. Cheiro. Tchau.